E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Beck, o tutor de Sociologia do segundo ano no Projeto Fionn. E esse daqui é o nosso primeiro vídeo do segundo trimestre. Esse vídeo aqui vai estar servindo basicamente para ajudar vocês a estudarem para a primeira AP, que vai ser na terça-feira, mas eu queria lembrar que a base do estudo de vocês deve ser pelo AVO e também pelas lives que os professores estão fazendo. Os assuntos que vão estar sendo tratados aqui se referem ao capítulo 11, que trata da Sociologia do Desenvolvimento. Os temas mais importantes dessa área são capitalismo, desigualdade e crise. Então, primeiramente, o que é capitalismo? O capitalismo é um modelo de organização socioeconômica que surgiu recentemente na história da humanidade. Ele foi profundamente influenciado pelos pensamentos liberalistas e pelas revoluções francesa e industrial. A economia, historicamente, deixou de ser definida pelos monarcas e passou a ser controlada pela ciência e pela racionalidade. Por isso, esse sistema é baseado em certos princípios, como o trabalho assalariado, a propriedade privada e o livre mercado, e também em certas leis, como a da oferta e da procura. Porém, esse sistema não é perfeito, e são suas falhas que nos levam ao próximo tópico, crises. Ao longo da história contemporânea, a humanidade foi notando que uma das maiores características inerentes ao capitalismo era a ocorrência de crises. Um dos maiores exemplos é a Grande Depressão, ou crise de 1929, que prejudicou economias mundialmente. Podem haver vários motivos para essas crises, sendo as mais importantes a superprodução, na qual há muita oferta e pouca procura, e também as bolhas, caracterizadas pela extrema especulação, que provoca a instabilidade econômica. É aí que entra o termo recessão, que indica que a atividade econômica de uma nação está diminuindo em vez de aumentar. Além disso, outro fator negativo que vem com o capitalismo é a concentração de renda e o aprofundamento da desigualdade. Com o livre mercado, a maioria do capital tende a se concentrar na mão de poucos. Nota-se que, atualmente, 40% da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população. Isso cria uma sociedade na qual as porções menos favorecidas experienciam um estilo de vida muito degradante, havendo ampla falta de necessidades básicas, como comida e saneamento, condições totalmente diferentes dos das porções mais ricas. Isso se estende tanto para o plano doméstico, quanto para o internacional, no qual países menos ricos têm menos atuação. Dessa forma, um dos maiores interesses da humanidade atualmente é descobrir formas de evitar esses empecilhos. O tópico mais debatido hoje em dia é o quanto o Estado deve interferir na economia. Olhando para a Grande Depressão, vemos uma das possíveis soluções que foi proposta por Keynes e utilizada pelos Estados Unidos da América para fugir dessa crise. Keynes afirmava que os princípios capitalistas devem ser mantidos, porém que devem haver interferências do Estado, pois a autorregulação do mercado já não funcionava mais. Ele promoveu a instituição de várias medidas estatais que provocassem a criação de empregos, instituindo um ciclo que restauraria o dinamismo na economia. Com o sucesso desse método, ele passou a ser adotado mundialmente, marcando o fim do liberalismo e o começo da popularização do Estado do bem-estar social. O keynesianismo, contudo, não é incontestável, já que várias nações continuam passando por crises, e, por isso, ainda são buscados novos métodos para solucionar esse problema, como o neoliberalismo, que defende o tripé da desregulação, da privatização e da abertura econômica, como forma de fugir das crises. Porém, a questão da desigualdade também deve ser resolvida. Assim, surgem os pensadores da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que criticam a teoria das vantagens cooperativas. Aquele esquema do Você faz pão, eu faço roupas, nós vendemos um para o outro, defendido por Adam Smith, alegando que isso colocava as nações periféricas para sempre na posição de menor desenvolvimento. Eles promoveram, então, políticas como a de substituição de importações, que visavam permitir a fuga dos países latino-americanos da dependência dos países do centro. E é basicamente isso. Aí, no fundo, estão os conceitos que a professora demarcou como os mais importantes do capítulo. Eu recomendo que você tire print e pesquise os que você não sabe o significado, pois sem dúvida eles vão cair na prova. Lembrando que esse vídeo é só um grande resumo, e que é importante ver os materiais no AVA e ler o livro também. Boa sorte e até a próxima.